Gustavo Almeida, Himalaya 450, virá ano que vem mesmo? E o preço vai ser na casa dos 30? Tô pensando em comprar a Teneré 660 esse ano ainda. Gustavo, provavelmente ano que vem, né? Agora, eu tenho uma esperança que ela chegue na faixa dos 30 mil. Mas, e se o dólar pipocar? E se houver uma crise global, bélica? E aí? E aí? Não sabemos. A gente sabe que esse ano é um ano bastante complicado para o mercado brasileiro e para o mercado estrangeiro. Mercado global. Porque esse ano é o ano com o maior número de eleições em países democráticos, ou entre aspas, democráticos, no planeta Terra. Então imagine, este ano de 2024 será o ano da pólvora. porque vários conflitos ideológicos vão ocorrer no globo. No globo. Porque nunca se viu, em várias gerações, nessa era contemporânea de democracia, eu posso falar assim, nunca se viu tantas eleições no planeta Terra no mesmo ano. Este ano de 2024 será o ano da pólvora. Então, por isso que vocês estão vendo os mercados bem nervosos, conflitos. Esses conflitos, eles são exatamente por interesses ideológicos e políticos, e, obviamente, financeiros. Mas é poder, porque dinheiro é poder e poder é dinheiro. Então, nada mais do que isso. E o que isso afeta? Toda a economia global afeta, inclusive, o nosso mercado, que é totalmente dependente dos Estados Unidos, do mercado norte-americano, dependente da China, porque a China compra muito. Nós temos uma relação comercial com a China profunda. Imagine que loucura. Nós temos uma relação comercial profunda com a China. Nós temos uma relação comercial com outros países, obviamente, porque nós exportamos muito para a Europa também. Nós temos uma relação comercial com a Europa também, como exportadores. Nós somos a fazenda do mundo. Mas, principalmente, nós somos totalmente afetados pela economia norte-americana. Já expliquei aqui para vocês que, quando a taxa de juros nos Estados Unidos sobe, a gente sofre aqui. Por quê? Porque os dólares saem do Brasil, os investidores saem do Brasil, e junto com eles os dólares, e eles vão levar o dinheiro lá para os Estados Unidos, porque eles vão preferir investir o dinheiro que estava no Brasil, lá nos Estados Unidos, porque é o mercado mais seguro. Porque a taxa de juros sobe lá. É mais interessante porque rende mais dinheiro. Lembra que eu falo para você, para largar de ser idiota, não ficar deixando o dinheiro na fila de espera da moto, que você não precisa? Ou não comprar uma moto que você não precisa e deixar o dinheiro aplicado? Por isso, porque a taxa de juros, quanto maior a taxa de juros, mais rende o seu dinheiro na aplicação. E é esse o pensamento do americano que sabe ganhar dinheiro em cima do brasileiro, que ele vai botar o dinheiro onde está dando mais juros. Entendeu? Então você, amiguinho trouxa, que está com dinheiro na fila da moto esperando, eu vou receber a moto daqui a 90 dias. Aí quando chega no 90º dia, infelizmente você vai ter que esperar mais de 3 meses. Aí no final, você vai esperar por 6 meses, seu dinheiro vai ficar lá rendendo na conta do dono da concessionária, enquanto ele podia estar rendendo para você. É basicamente isso. Então, tudo isso faz com que os mercados fiquem nervosos, os tensos, e o real, como é uma moeda fraca, ele acaba sofrendo essas tensões externas do mercado, da globalização, das tensões políticas, ideológicas e econômicas, e principalmente dos Estados Unidos, que é ano eleitoral. E o que está comendo pau lá? Está comendo pau ideológico. E o pessoal dos democratas, dos republicanos, e vai piorar mais ainda. Entendeu? O ano, esse ano, é ano de eleições, presidenciais. Então, pode esperar o dólar fazendo assim, uma montanha russa. E aí, o que acontece? Quem vende moto aqui no Brasil, principalmente a Royal, e outras marcas que importam, praticamente 100%, praticamente não, 100% das suas motos são importadas. Mas, tio Chico, eles montam lá na Zona Franca de Manaus. É, amiguinho, eles montam. Essas peças vêm da onde? Vêm do buraco? Eles cavaram um buraco que chegou até a Índia? Essas peças são importadas. As motos vêm totalmente desmontadas. De quê? De que? De navio. E o que está acontecendo lá? Os piratas do Caribe, dos Hutis, lá no Iêmen, eles estão atacando os navios. E aí, toda a logística marítima está dando zica lá, fica mais caro, porque os donos de navio, enfim, da logística marítima estão preocupados. aí sobe o preço, a especulação do valor do container sobe, há atraso, por isso que vai atrasar um monte de marca, está atrasada. Royal está atrasada, com a Super Meteor, está atrasada. As motos estão lá ainda, nos piratas dos Caribe, dos Hutis, lá no Iêmen. a Triumph está atrasada, Shineral está atrasada, está confirmado, todas essas estão atrasadas. Está difícil realmente a gente poder contar com um dólar num valor aí de até R$5,00, R$4,30, R$5,00, que eu acho que R$5,00 é bem alto, mas aí um dólar de R$4,30, R$4,00, até primeiro trimestre de 2025, é muito difícil contar com isso, visto que teremos tensões globais durante todo o ano de 24, é o ano da pólvora, como eu falei, e o dólar vai esticar, estica e puxa, e todas essas montadoras fazem uma projeção de seis meses, três a seis meses. Então eu tenho certeza que os gestores da Royal Winfield, Índia e Brasil estão de olho, e eles não podem garantir esse preço, eles não têm como garantir porque a moto custa em dólar. Eu sei que vai ter alguém dizendo, mas custa em R$5,00, eu não vou desenhar não, que eu estou sem o meu tablet aqui. Mas enfim, todos os produtos custam no valor do dólar, então essa é a grande questão. Então não sei se essa moto virá nesse valor, nessa faixa de preço, é o que eu acredito, mas com essas tensões pode ser que ela chegue por mais caro, pode ser que a Super Meteor ela bata R$40,000, pode ser que a Himalayan 450 chegue a R$33,000 e a versão bicolor a R$35,000. Pode ser, gente, tudo depende da situação econômica global. Ah, você está fazendo terror, tio Chico? Não, não estou. Estou sendo realista. E eu também não estou especulando para poder fazer a Royal Rappings, alguém diz assim, não fala isso que você dá ideia para a Royal, não é não, amiguinho, eu não sou, eu não tapo o sol com a peneira, eu sou analista de mercado, eu estou falando o que pode acontecer para o mais factual, factível na realidade, que é aumentar preço, por causa do dólar, com todas essas tensões. Então, e a questão do atraso, se a gente está vendo que a Super Meteor vai atrasar a entrega, a Triumph está atrasada pelo menos aí quatro meses com a entrega das motos, quatro não, três meses com a entrega das motos. Shinerae vai atrasar dois meses e outras marcas também estão com problemas de entrega por causa da logística marítima e é verdadeiro. Imagina a Himalaya, de acordo até com o meu irmão Ricardo, que ele falou, ele comentou isso na live dele, bem comentado, inclusive, perguntaram sobre o lançamento da Shotgun e ele falou uma coisa que é super pertinente que eu preciso replicar aqui para vocês, o Ricardo do canal Papo na Moto. Ele disse, bom, visto que a própria Super Meteor teve um atraso exatamente pela questão logística e era para ter sido lançada em março, foi atrasado, não está sendo vendida, ou seja, está sendo pré-vendida, mas não está na concessionária agora em abril, também não estará em maio, eles estão prevendo para junho. Pensem comigo, vocês acham que vai dar tempo para lançar a Himalaya em dezembro? Eu acho muito difícil. O próprio Rick fez uma estimativa dessa também que eu achei muito assertiva dele na live dele de ontem do canal Papo na Moto. E eu acho muito interessante vocês pararem, pensarem, terem paz no coração e que provavelmente o próximo lançamento da Royal e será um lançamento muito bem-vindo e muito bom é a Shotgun. Porque é uma moto que já está em processo de homologação já está homologada que também vai estar atrasada. Então, qual é o raciocínio? Está atrasado o lançamento, a venda oficial da Super Meteor Previsão de chegada, previsão, junho. Aí lançou, botou na concessionária e tal, aí depois vem a Shotgun. Vamos imaginar que, aí vem, julho, agosto, setembro. Setembro, Shotgun. A Shotgun não vai chegar em setembro. Ela vai chegar em outubro, novembro. Entendeu? Acabou o ano, pô. Acabou o ano. Então a Royal, que tinha uma previsão de lançar três motos este ano, não lançou, não vai conseguir lançar. Aí eu tenho uma visão muito empática, sabe? De verdade. É incompetência da gestão? Não. Não acho que é incompetência da gestão. Seria leviano da minha parte. Por quê? A gestão chegou para arrumar a casa. A casa está bagunçada. Quem saiu, deixou a casa toda bagunçada, de pernas para o ar. A nova gestão tem que botar ordem na casa. E aí viu um monte de bagunça deixada pela gestão antiga. Vai fazer o quê? Vai colocar o carro na frente dos bois para performar e mostrar bom serviço? Sendo que isso não é uma atitude falando empresarialmente segura, visto com todos os problemas logísticos e esses outros problemas que eu falei. Então eu sei que sua pergunta foi sobre a Himalayan 450, mas eu preciso contextualizar com tudo. Então sim, eu vou fazer uma análise completa, contextualizadíssima, porque eu trato vocês com respeito e respeitando a inteligência de vocês. Então, eu não acredito que a Himalayan seja lançada esse ano. Pode ser até anunciada, tipo como fizeram agora, pré-venda, aquela pré-venda cretina, mentirosa. vai ser em dezembro. Mesmo se você cair nessa conversa de novo da Royal, ir lá no site, se cadastrar, botar seus números, seus dados para a Royal de graça ali, não faça isso. Ah, para você ser um dos primeiros, sei lá, 450 compradores, vai ser ridículo. Se você cair nessa, amiguinha, você vai ser um trouxa. Eu não digo que as pessoas que caíram nesse último, nesse, da Super Meteor são trouxas não, porque elas não sabiam a pegadinha do malandro. Para você que está achando que a Himalayan vai ser vendida esse ano, tire isso da sua mente, não vai. Não tem como. Eu acho que vai ser a ordem a Super Meteor, que vai estar atrasada já, depois a Shotgun, e a Shotgun deve chegar nos concessionários em setembro, outubro, novembro, para eles anunciarem em dezembro a Himalayan para ser vendida março de 2025. Eu estou sendo bastante conservador, pode ser que as coisas mudem, pode ser, pode ser que eu esteja errado, pode ser, mas eu prefiro muito mais botar vocês no pé no chão do que ficar criando falsas ilusões. Então, qual é o raciocínio certo? Não compre, espera, espera, espera seis meses, não, fiquem, não desespero, as motos são ótimas, as motos vão ser vendidas, as motos vão estar à pronta entrega daqui a seis meses na concessionária, esperem, se a Himalayan chegar no primeiro trimestre de 2025, aí se esse mesmo fuzuê, vamos fazer site, vamos fazer um fuzuê da zorra, a moto vai atrasar, e aí você vai ficar, você vai comprar essa pilha, o que você tem que fazer? Eu vou comprar no segundo semestre de 2025, mas o Chico, a minha ansiedade não permite, então busque alguma coisa para fazer, porque provavelmente sua mente está ociosa, vá ler um livro, vá estudar, entendeu? Vá fazer alguma coisa que lhe acrescente realmente, de fato, a sua mente, a seu conhecimento, porque moto não lhe acrescenta porra nenhuma. Rapaz, eu sei que várias pessoas vão ficar com o coração partido por causa disso, mas eu não me importo. Tchau. 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 Tchau.